Fala galera, eu sou o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um Testando na Vida Real e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de uso com o iPhone 13 Pro Max. Eu sempre falo que esse telefone é incrível, de que ele tem uma bateria excepcional, mas eu quero te provar que dá pra matar a bateria desse telefone em um dia intenso de uso. Justamente por isso, eu não vou fazer esse Testando na Vida Real como os outros que eu já fiz, em um dia de trabalho. Eu vou levar vocês agora comigo em um dia de passeio. Pois é, porque nesse dia eu vou usar o iPhone 13 Pro Max com muito mais intensidade. Vou usar o tempo todo pra fazer vídeo, pra tirar foto, pra usar GPS no carro, pra editar os vídeos mais tarde, enfim. Vocês vão ver. Eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo. Deixem um like, se inscrevam aqui no canal e bora pro vlog. Esse domingo começou bem cedo porque eu e minha namorada resolvemos tomar café da manhã em um lugar bem especial. Então eu tirei o iPhone da tomada com 100% da bateria, coloquei ele dentro de uma capinha, apesar de não gostar muito, e também liguei uma playlist no Apple Music pra escutar enquanto eu tomava um bom banho. Mesmo a gente se preparando pra sair pra tomar café da manhã, eu precisei fazer um café preto e forte antes de sair de casa pra dar aquela acordada. Afinal de contas, domingo de manhã não tem como, né galera? É punk. E como de habitual, como toda manhã, eu sentei pra tomar meu café e dar uma olhada em todas as notificações, e-mails e também nas métricas do YouTube Studio. Inclusive, eu tenho que agradecer muito a vocês porque o desempenho do canal nos últimos dias, na verdade nas últimas semanas, tem sido muito bom. Então, muito obrigado galera! Depois de acabar meu café, eu resolvi importar alguns dos vídeos que eu havia feito com a câmera para o iPhone, porque como esse é um teste de vida real, eu realmente queria editar todo esse vlog no iPhone. Logo depois, eu recebi uma mensagem da minha namorada avisando que estava pronta. Então, foi só acabar de me arrumar, calçar um tênis, passar um perfume, escovar os dentes, e eu já estava pronto para encontrar com ela. No carro, foi hora de escutar uma boa música utilizando o iPhone com a minha fonte de mídia. Daqui pra frente, o iPhone teve um papel muito importante de ser o meu GPS, que me guiaria até o local do café da manhã. Afinal de contas, não era nada perto e eu nunca tinha ido lá. Galera, e olha que lugar incrível! A gente resolveu conhecer um restaurante chamado Flutuante Rio. Pois é, o restaurante fica flutuando no bairro da Urca, perto do bondinho do Pão de Açúcar. E esse foi um momento legal para experimentar as câmeras do iPhone 13 Pro Max de uma maneira bem natural mesmo, tirando ele do bolso e filmando como a maioria das pessoas filmaria. Então, a gente pegou um barquinho para chegar até o restaurante e aqui a gente pôde desfrutar de um ótimo café da manhã. Nosso café da manhã foi acabar por volta de 11h50 da manhã, e o iPhone ainda estava segurando 63% de bateria. Muito bom! Então, nós pegamos o barquinho de volta para a terra firme, mas o nosso dia estava longe de acabar. A gente ia agora para uma exposição de arte que ia acontecer lá do outro lado da cidade, na zona portuária do Rio de Janeiro. E é claro que eu usei o iPhone mais uma vez para ver o deslocamento, o GPS, etc. Nosso início de tarde foi um pouco estressante porque a zona portuária do Rio estava toda interditada por conta do carnaval, mas conseguimos chegar a tempo para a exposição e foi muito bonito, uma experiência muito legal. Mas a gente estava com muita fome e depois de lá, é claro que a gente tinha que parar para almoçar em algum lugar. Então a gente resolveu ir para o shopping. Acabamos de almoçar por volta das 3h da tarde, o iPhone estava lá com seus 35% de bateria. A gente foi dar mais uma voltinha no shopping, vimos umas lojas de decoração, e depois resolvemos que era hora de voltar para casa. Afinal de contas, a gente estava realmente muito cansado. Eu deixei minha namorada na casa dela e voltei para a minha casa, afinal de contas eu ainda tinha muita coisa para fazer pela frente. Então, eu me preparei para tomar um banho, por volta de 4h30 da tarde o iPhone estava lá com seus 24% de bateria. E isso aqui é um segredo que eu nunca contei para ninguém, que eu sempre faço na hora do banho. Eu assisto vídeos prendendo meu telefone no Blindex. Opa, por volta das 5h o iPhone ativou o modo de economia de energia. Como eu disse para vocês, esse vídeo vai ser todo editado no próprio iPhone. Então, eu só peguei o Mac para transferir algumas fotos do nosso passeio através do AirDrop. Uma facilidade muito grande do ecossistema da Apple. Para eu poder começar a editar o vídeo que vocês estão assistindo agora, então eu transferi alguns arquivos que estavam faltando do iPhone 12 para o 13 Pro Max através do AirDrop e através da conexão sem fio da minha própria câmera principal para o telefone. Então, tudo sem fio e muito prático. Bom, e não tinha outro aplicativo que eu poderia usar para editar um vídeo como esse, a não ser o próprio LumaFusion, meu aplicativo favorito e o editor de vídeos mais poderoso para iPhones. Minha bateria no início da edição já estava ali na casa dos 16%. Bem perigosa a situação. E por volta das 7h, quando eu estava acabando de editar, a gente já estava ali em 4% de bateria. Mas eu fiquei surpreso do iPhone ter aguentado até o final da edição. Bom galera, hoje já é um novo dia e eu vim aqui fazer a finalização do vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas impressões de uso do iPhone 13 Pro Max, do que eu observei testando ele na vida real, das câmeras, do desempenho para editar os vídeos, da bateria, enfim. Olha, eu comecei esse vídeo falando para vocês de que eu queria provar de que mesmo ele tendo uma bateria excelente, você ainda assim consegue matar ele com um dia de uso intenso. E ontem foi um dia exatamente assim. Um dia muito intenso no qual eu usei muito as câmeras do telefone, usei GPS por mais de duas horas no celular dirigindo. Então, eu realmente exigi bastante desse celular no dia de ontem, beleza? E agora galera, o que eu quero falar para vocês é, esse telefone, ele sem a menor sombra de dúvidas, continua sendo o smartphone mais poderoso que eu já testei. Eu tirei ele da tomada, como vocês viram, perto de 7 horas da manhã, e ele foi até 7 horas da noite, mesmo com esse uso intenso, e ele venceu o desafio como um campeão. Ele ainda conseguiu editar todos os vídeos que eu gravei no dia de ontem, sem nem empestanejar. Mesmo no modo de economia de bateria, ele não reduziu o desempenho. Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco, não só nesse telefone, inclusive nesse telefone isso está um pouco melhor, mas em todos os iPhones. Quando o telefone começa a esquentar, o brilho da tela diminui automaticamente, e você não consegue resolver isso até que o telefone esfrie. E isso me irrita um pouco nos iPhones. Vou até fazer um vídeo sobre coisas que me irritam no iPhone. Porque, galera, ontem estava um dia muito quente. Aqui no Rio de Janeiro sempre faz calor. Então, volta e meia, eu tenho que lidar com esse tipo de dificuldade usando os iPhones. Então, isso é um saco. Eu, quando estava usando os Galaxies, eles não ficavam com esse problema de brilho da tela diminuir por causa do calor. Então, assim, isso me irrita um pouco. Mas bateria. Galera, essa é a melhor bateria que eu já testei em qualquer smartphone. Isso é a menor sombra de dúvidas. Dá para matar com um dia intenso de uso, como eu falei para vocês, como repetir já algumas vezes para vocês. Mas quero enfatizar isso. Mas, mesmo assim, qualquer outro telefone teria morrido muito antes do que o iPhone 13 Pro Max. Beleza? Em relação a câmeras. Sério, esse conjunto de três câmeras é muito versátil. Você pode sair só com esse telefone que você vai ter um conjuntinho ali de câmeras completo para as suas necessidades. É óbvio que você não tem o Zoom como os dos Samsung, mas assim, galera, sinceramente, eu acho que está mais do que o suficiente, pelo menos, para o uso de pessoas, sabe, do dia a dia. Por mais que esse seja um iPhone Pro, eu acho que o Zoom de três vezes, ele é muito bom para você fazer retratos, enfim. Não é para você ficar explorando Zooms em grandes distâncias. Beleza? E, por fim, desempenho, galera. Ele também é, sabe, dar uma aula, esse telefone. Você consegue, sem a menor sombra de dúvidas, usar esse telefone para editar os seus vídeos, para postar no YouTube, para postar nas redes sociais. Inclusive, muito em breve, vou fazer um desafio aqui com vocês. Vou usar única e exclusivamente esse smartphone como meu computador de edição de vídeos. E aí, vocês curtiram a ideia? Então, galera, essas foram as minhas impressões depois de testar o iPhone 13 Pro Max na vida real. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um like, se inscrevam aqui no canal. E agora, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto